Você, obviamente, você tem um público muito grande também no público infantil, né? As crianças, eu acredito que quando veem a mulher pica-pau, tá certo? Eu até digo isso porque meus filhos, quando viram os vídeos, ficaram empolgados demais. Poxa, é legal e tudo, né? E como é pra você essa responsabilidade de você levar pra dentro de casa, pras famílias, chegando na criança, que é o maior patrimônio que a gente tem, é o futuro desse país, né? Você ter que levar isso aí e seguir a tua vida com muita disciplina, né? Porque você inspira pessoas e também motiva os jovens. Como é pra você isso? É muito prazeroso, assim, ter um personagem que o público maior são as crianças. Pra mim é muito legal. Inclusive, às vezes, eu sou convidada pra dar entrevista, falando sobre sexualidade e tal. E eu não vou, porque é mais infantil e eu gosto. Acho legal. São verdadeiros, né? Isso, então você segue mais essa linha, realmente, a linha infantil, né? Isso, eu respeito. Eu gosto, acho legal. Então, é um trabalho bem clássico, bem tranquilo mesmo de fazer. Muito obrigado.